Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Teresópolis, do estado de Rio de Janeiro, que tem aí as provas remarcadas. Isso é bom pra você que está se preparando, estudar mais tempo, tá legal? Estudar mais tempo pra você estudar, pra você rever os erros, pra você se corrigir, isso é bom, tá bom? Então vamos lá, segue mais uma informação. Com mais de 15 mil inscritos, concurso Teresópolis remarca a prova. Não fique com medo com o número de candidatos inscritos, não inscritos, tá bom? Não fique com medo, vá lá e dê o seu melhor, tá legal? Então, ó, as provas estão previstas aí para serem aplicadas 21 de fevereiro de 2021, tá bom? Terrimor, né? Professores terão duas etapas de avaliação, isso aqui você já deve saber, né? A prova objetiva, a prova de títulos. O que é que eu te recomendo nesse momento? Você pega aí o seu edital, vai na teoria, mas faça muitas questões, que lhes o site do que é concursos, pra você resolver questões, muitas questões, no momento a gente faz as questões. Não vamos ficar só em teoria, não, tá? Teoria você precisa, 20%, mas 80% é das questões. Então, ó, quem tem nível médio na modalidade normal ou possui curso específico de graduação plena em pedagogia, pode concorrer das 219 vagas imediatas, professor 2, sendo 208 para ampla concorrência e 11 para pessoas com deficiência. A remuneração bruta é de R$ 1.814,85 para jornada de 22 horas. Já o caso de nível superior, são oferecidas 82 vagas para professor 1, que exige licenciatura plena em área específica. No caso, os selecionados, vão estar aí tirando R$ 2.572,40. A Banca Instituta OCP, então você baixe muitas provas da Banca Instituta OCP, acompanhe sempre o site da Banca Organizadora, porque pode haver retificações, tem que ficar por dentro de tudo. Faça muitas questões, inclusive, estou com a prova inédita da Banca Instituta OCP, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Foi o concurso do AGPEN, top. Então você pode estar vendo ali algumas questões, principalmente em língua portuguesa, você vê como é que foi o nível da questão, é interessante, né? Então, deixe aí à sua disposição, tá bom? E acesse o site do QConcurso, PCConcurso, para você estar baixando a prova do Instituto OCP, tá bom? E pegue também a apostila, que está liberada para download, para o concurso Teresópolis, tá bom? Pegue aí, essa é a melhor, para você estudar e conseguir alcançar a sua aprovação. Vou ficando por aqui, bons estudos, espero ter te ajudado. Tchau. Tchau.